E aí pessoal, beleza? Aqui ó, passei duas vezes no mesmo lugar aqui ó, aqui ó, já afundou, aí afunda só um lado, esse lado aqui já não afundou, tá certo? Continuando aquele vídeo lá que eu fiz agora há pouco, aí eu já vou para o outro lado, já vou para a parte de cima, tá? Já não vou para aquele lado, já vou, já boto a esteira desse lado, tá certo? Se fosse uma máquina da esteira de 60, 70, 60 por aí, se fosse de 60, ela já tinha tolado já. A esteira, essa esteira é melhor para trabalhar, ela patina mais, ela dá mais, ela não porta muito material, muito barro igual a outra, igual a de 60, Mas a de 80, ela é mais estabilidade, tem mais estabilidade para você, para você andar em cima do breve, né? Em cima da, do capim. Mas também compensação, se ela, quando ela tola, ela cola embaixo, porque como ela é muito grande, ela cola embaixo e dá trabalho também. Então ela tem uma vantagem e uma desvantagem, né? Tem vantagem de uma parte, desvantagem de outra. Continua se inscrevendo, tá certo? Dê um like, compartilha. A gente vai por aqui, devagarzinho, fazer esse brejo aqui, sem usar essas... Abrir só até ali, aí eu já abro lá em cima, que vai soltar a água. Como ali não tem como passar só com as estivas, né? Madeira. Aí fica para uma próxima. Quando secar essa parte, aí faz de lado. Por enquanto, vamos fazendo essa parte aqui. Tem até uns coqueiros lá, né? Lá na fazenda. Mas aí dá muito trabalho para trazer para cá, a gente vai fazer assim. Essa área vai secar, né? Essa área aí, ó. Tá certo? Essa área aí vai secar. Tudo... Essa arnica, né? Um chama arnica, outro chama arninga. Então, não tem esse mato aqui, não tem essa planta aí. Todo canto que tem essa planta, tem... É brejo. Atola. Quando você vê ela no canto, que ela estiver morrendo, é porque não tem água. Ela sobe. Da água não tem água. Então, tem que ser bem a manha. Se você, ó... Outra coisa. Se você estiver fazendo um serviço desse aqui, e for pegar muito material, fazer muita força, a máquina baixa. Tá certo? Ela tola. Ela baixa ou afunda a esteira. Então, tem que ser na manha. Pegar por cima. Esse é que o serviço tem calma, tá certo? Quando a gente está trabalhando com esse tipo de serviço, sem a madeira, sem as estipas, é serviço fazer com calma, sem pressa. Tá? Só na manha. Não dá muito tranco na máquina, para ela não balançar. Quando ela balança, ela vai balançando e vai... Entendeu? Vai desse jeito aqui. Lá na frente, ela deu uma afundadazinha. Eu tive que sair. Ficou uma parte para trás, porque eu não fiz por causa disso. Aqui, eu coloquei uns pedacinhos de madeira aqui ainda. Coloquei uns pedacinhos de madeira, dá para ir fazendo. Tem uma madeira ali de umas árvores que eu fiz, que eu tinha derrubado ali, umas cingazeiras. Tinha para fazer a limpeza, né? Aí deu para... Eu trabalho com serviço de... de drenagem, de brejo e tal, mas não gosto não. É muita preocupação. Você tem que estar ligado todo o tempo. Tem que estar... É trabalhando aqui, já está abaixando desse lado já. É trabalhando... Aqui embaixo já está abaixando desse lado, né? Tá? É trabalhando e com cuidado. Você não pode esquecer da máquina, não. Olha só para o serviço. Tem que lembrar da máquina. Tá certo? Então, um abraço aí para vocês aí. Fiquem com Deus. Tá certo? Tá certo?